Dor é sempre alerta de alguma coisa. A maioria das enxaquecas começa na infância ou adolescência. Então, muitas vezes, como ela falou, menina, né? Às vezes o início do ciclo menstrual começa a menstruar, às vezes a mãe tem dor de cabeça e a criança sente. A criança, às vezes, é difícil de referir. Então, se ela tem essa queixa, tem que procurar o pediatra pra ele fazer essa avaliação. E criança, é mais raro a gente dar aquele remédio profilático, mas às vezes orienta. Na hora da criança estar com dor, toma remédio. Às vezes vai ruim na escola, ninguém sabe por quê, mas é porque ela está com dor, o aprendizado é prejudicado. Agora, veja só, não enxergar direito dá dor de cabeça. Isso tem que ir no oftalmologista também. E muitas crianças vão mal na escola porque tem problema de visão e às vezes senta mais pra trás. Elas não conseguem identificar ou falar com o professor e isso dá dor de cabeça. Eu tenho dores de cabeça horríveis quando eu estou com a sinusite atacada. Sinusite me dá dor de cabeça. E ela falou disso, né? É uma dor aqui, assim, dói a cabeça, dói tudo. E pode ser a sinusite. Uma comida que faz mal, não pode dar dor de cabeça, doutor? Pode. A enxaqueca, ela tem gatilhos. Tem gente que café piora, tem gente que até melhora, né? Tem gente que bebida alcoólica, vinho, alimentos enlatados. Então vai variar de pessoa pra pessoa. Chocolate, né? Chocolate, né? Eu costumo dizer pro paciente que normalmente, paciente que tem acompanhamento médico, eu aviso. Você vai entender melhor da sua dor de cabeça do que eu. Porque a pessoa começa a notar e ver, ó, realmente, eu dormi mal, não sei qual o seu gatilho. O meu gatilho é sono. Quando eu tenho plantão, eu tenho que porar à noite, eu já sei. Eu vou ter que descansar um horário depois, senão a enxaqueca ataca. Vai. E o sono é muito importante? Muito importante. E muita gente não leva a conta. Alimentação e sono. E tem outra coisa que me dá uma dor de cabeça, doutor. O diretor do programa, o Gabriel Lindo. É mesmo? Tô brincando. É que ele fica falando no seu ouvido o tempo inteiro, né? Fica falando aqui no meu ouvido. Que cabeça que aguenta, gente? Ah, é bom.